Se tem uma coisa que facilita muito a nossa vida hoje em dia, são os aplicativos de celular. E hoje nós vamos deixar 6 dicas de melhores aplicativos que vão te ajudar na sua viagem pro Chile. Eu sou a Thaís. E eu sou a Mari. Nós trabalhamos com turismo aqui no Chile e o nosso canal vai ser seu guia de viagem. E pra iniciar essa lista, o primeiro aplicativo é o aplicativo de tempo. Por padrão você já até deve ter no celular, né Mari? Então você consegue colocar a localização de Santiago ou qualquer outra cidade que você vai passar. Segunda dica de aplicativo, gente. Transporte público, no caso, Google Maps a gente pode usar tranquilamente aqui no Chile, da mesma forma que a gente utiliza no Brasil. Um muito parecido com esse é o Movit. Você coloca o endereço que você tá e pra onde você vai e ele te dá metrô, Uber, ônibus, com valores, o tempo, tudo certinho. Outras opções de aplicativo de transporte são Uber, Cabify e Didi. Mas nós temos um vídeo detalhadamente falando sobre cada um deles aqui em cima. Então clica pra você saber qual a melhor opção pra você. Quarto aplicativo é o Mesa. Como a comida é muito cara aqui no Chile, né Thaís? Chega a ser triste, gente. O Mesa, ele é uma ótima opção para se ter descontos em diversos restaurantes. E ainda falando sobre aplicativos de comida, assim como no Brasil, aqui também temos o Uru... 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 Urubuít. Aqui também temos Uber Eats e Rappi. Então são ótimas opções pra você conseguir comidas rápidas e com desconto. E o sexto aplicativo é o Vivino, que é para dicas de vinho. Se você está no Chile e não provou nenhum vinho, ou não está levando nenhuma garrafa, você está cometendo um grande crime. Não faça isso, hein? Não faça isso, por favor. Bom, gente. O Vivino, ele te dá diversas opções pra você pesquisar. Você pode pesquisar por usuário, por vinícola, por tipo de vinho. E aí ele te mostra todas as notas que a galera já andou avaliando. E além do mais, o preço, né? Com certeza. Esse é o Guia do Vinho. Então não deixe de ter esse aplicativo no seu celular. Exato. Dica bônus, se você é solteiro, eu acho que você até sabe já qual aplicativo que eu estou falando. O Tinder, gente. Esse é o melhor aplicativo pra você conhecer novas pessoas, praticar novas línguas. Então, se você está atrás de conhecer novas culturas, essa é uma forma também de você se conectar às pessoas. Então baixe o Tinder que é sucesso. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nos mande uma DM. Com certeza. Sempre no WhatsApp também, ativa as notificações, se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau.